Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de Canvas. Na aula passada nós começamos a aprender sobre Bezer, vimos a função quadrática e curve, e começamos a desenhar um coração. Eu passei um exercício para vocês, para vocês terminarem esse coração. Bora continuar isso hoje? Então pessoal, está aqui o nosso código da aula passada, que vai resultar exatamente nessa parte aqui do coração que nós começamos a desenhar. E eu passei como desafio para vocês terminarem esse coração. Quem conseguiu, quem não conseguiu, quem tentou e quem não tentou, coloquem aí nos comentários que eu quero saber como é que vocês estão acompanhando o curso. Vamos terminar esse coração? Vamos melhorar isso aqui e aprender um pouco mais sobre Bezer? Vamos lá! Primeiramente nós vamos arredar o nosso coração, porque pelos cálculos aqui a gente já viu que nós não vamos conseguir fechar ele aqui, beleza? Então vamos arredar ele aqui um pouco para a direita aqui, né? Para a direita da tela aqui, certo? Para fazer isso nós vamos pegar todos os nossos X, tá? Todas as posições X, vamos separar aqui as coisas, e deslocar para a direita. Vou deslocar 100 aqui para a direita de todos os X. Então começando aqui, ó, desloquei 100, aumentei 100, aumentei 100, aumentei 100, tá vendo? Em todos os X, todas as posições X, nós vamos aumentar 100 pixels, beleza? Beleza, salva, atualiza, e nós deslocamos o nosso coração para a direita. É o que a gente vai fazer se a gente quiser um coração que fique se movendo pela tela, por exemplo. Nós vamos colocar as posições XY relacionadas com variáveis, e é só alterar os valores dessas variáveis. Show de bola? Legal isso, hein? Maneiro demais! Vamos lá, olha o que nós queremos fazer agora. Vamos continuar o nosso coração. Então eu preciso... Aqui, ó, o próximo ponto... Vamos pensar aqui o seguinte. O outro lado do coração, ele é meramente um espelho dessa área. Seria como se eu tivesse esses nós, esses pontos aqui, espelhados. Então imagina a seguinte situação. Vamos pegar a nossa ferramenta de CAD, extremamente elaborada aqui, e vamos analisar o que nós começamos aqui. Vamos traçar um coração aqui, ó, no ponto 300, 100, beleza? Então vamos considerar que este ponto aqui, este ponto aqui, seja o 300, 300, 100, beleza? Então nós partimos aqui para o próximo ponto, que é o 400, 0. Então nós deslocamos aqui, X, 400, Y foi para o 0. Então está mais ou menos aqui, ó. Vamos representar mais ou menos aqui. Então este aqui é o X, 400, 0, beleza? Depois deste ponto, nós fomos para 500, 100, beleza? Então deslocamos mais 100 no X e 100 no Y. Então nós viemos para este ponto, que é o ponto 500, 100, beleza? Isso tudo aqui para a gente conseguir traçar o outro lado, hein? Calma aí, calma aí, pessoal. Depois fomos para 600, 200, beleza? Então deslocamos mais 100 no X e 100 no Y. 100 no X e 100 no Y. Então viemos mais ou menos para este ponto, 600, 200, beleza? Depois, 500, 320. Então nós deslocamos, nós voltamos no X, 500 e deslocamos 120 aqui, beleza? 500, 500, 320. Show de bola! Próximo ponto, 420, 420. Então nós voltamos aqui, ó, 420, 420. Mais ou menos aqui. É bem mais ou menos, tá? Essa representação, 420. Show! Depois nós viemos para 300, 500, que é o nosso último ponto aqui. Então voltamos aqui para o X, 300, ficou exatamente nesse X aqui e deslocamos para 500. Então 300, 500, beleza? No quadrático, traçando a linha aqui, ó, vamos pegar mais ou menos essa referência aqui, ó. Tá, 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 aqui, linha, beleza? Então mais ou menos essa referência aqui, ó. Aqui, certo? Aqui, 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 aqui e aqui. Show de bola? Só que, como nós estamos usando quadrático, quadrático, bezer, ó, ficou vermelho aqui, aqui é para ficar preto, né? Então, beleza, tá, não tem problema não. Nós estamos usando quadrático, então vamos colocar azul. Nós vamos arredondar entre esses pontos, beleza? Então ele vai criar as linhas curvas entre esses pontos e vai gerar este traçado azul aqui que a gente está vendo. Que é exatamente aquela representação que a gente tem lá na tela, beleza? O que nós vamos fazer é espelhar o X, né, de todos esses pontos aqui para o lado de cá. Tá, muito bem, muito bem. Então vamos lá. Tá com a linha fininha aqui, não tem problema não. O que nós vamos fazer, ó? O próximo ponto é o mesmo desse aqui, porém do lado de cá. O mesmo Y e a diferença de X desse para esse. A diferença de X desse para esse é 420, 420 menos 300, vamos lá, é 0, 2 e 1, 120, ok? 120, essa é a diferença. Então tem que pegar o 120 e tirar do 300. 300 menos 120, 0, pede o emprestado, 10, 8, aqui ficou 2, 2 menos 1, 1, beleza? 180, então o próximo ponto vai ser 180, 180, 420, ok? E o próximo ponto? A diferença desse para esse, quanto que é? Aqui, ó, desse X para esse X? 80, então eu tiro 80 aqui, certo? Vai ser o próximo ponto, X, 100, 100 e o mesmo Y daquele ali, né? 320, 320. Depois a diferença desse para esse é 100, então eu tiro mais 100 aqui no X, 0, 0, 200, o mesmo Y. Ok. Aqui a gente tem uma diferença, né? Ao invés de, como a gente está espelhando, né? Ao invés de diminuir, nós vamos aumentar. Então eu vou aumentar aqui para 100, 100, 100, 100, beleza? Depois aqui, aumentar mais 100, porque está diminuindo aqui, então, do lado de cá a gente aumenta, 100, 0, beleza? Próximo ponto aqui, X, 200, né? Aumentou, 200, 0 e termina aqui no 300, 100, beleza? Último ponto. Então agora vamos traçar essas linhas aqui, ó. Vamos traçar essas linhas, então, daqui para cá, beleza? Daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, na verdade é o contrário, né? E daqui para cá. Vamos lá? Vamos traçar essas linhas? Próximo ponto, então, é este aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui. Ok? 180, 420. 100, 200. Então vamos lá, vamos para o nosso código. Para o nosso código. 180, 180, 420, 100, 320. 320. Voltando aqui, beleza? Próximo ponto é esse aqui, ó. Esse aqui. 0, 200, 100, 100. Então vamos lá. Então vamos lá, vamos lá. Cola aqui. 0, 200, 100, 100. E, por último, mais um ponto, que é este aqui, ó. 200, 0, 300, 100. Vamos lá, vamos lá. 300, 300, 200, 200, 0, 200, 0, 300, 100. Salva, atualiza, tá aí, ó. O nosso coração desenhado, beleza? Olha que show que é a utilização de Beiser. E com essa aula, nós aprendemos, né? Nós praticamos bastante a utilização dos Beisers, vimos aí. E acho que a gente já está apto a entender e a traçar qualquer desenho aí com os Beisers. Show de bola? Espero que vocês tenham gostado. Quem não tentou, faz aí o coração. Tenta desenhar outras formas aí para entender definitivamente como que funciona o Beiser. Show de bola? Até a próxima aula, hein? Forte abraço. E tchau, tchau. Tchau, tchau.